No, 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 oh yeah, baby I can't find the truth, I can't find the truth Can't be, I can't, and so do you Outro cheiro, um só teia bota, baby Me faz admirar, me faz pensar Coli tu faz bom, a cara se beija bom, não tem como é que o foco ló me anima Não dá pra fingir, foi de me a ti, juro tu me é me a ti Coli, coli, acaba de me matar Coli, coli, juro tu me é me a ti, eu me a ti Coli, 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 coli Coli, 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 coli Quando me puxas no canto, ainda me lembro bem daquele teu taracho Cantavas no ouvido, eras bom de show Me pagueraste, com o tempo ficas meu tamo Agora tu és meu de mais ninguém Outro como tu, baby não tem Agora transformei-me na tua diva Mulher que te beija, que te toque e te cativa Hoje o clima está bom Hoje é só nós os dois Juro estou mesmo a te amar Coli, coli, acaba de me matar Coli, coli, juro estou mesmo a te amar Coli, 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 coli Coli, acaba de me matar Eu já acordei só a pensar em ti Eu bem disposto a pensar no primeiro dia que te ouvi Tavas no docks com umas amigas e também mais um wish O love bateu quando tu olhaste pra mim Tô pra curar e hoje sou teu namorado Eu gosto tanto como tu me tens estreitado Tanto mirado como é que eu tô apaixonado Eu que era o próprio player e dizia que não amo Mas tu me fazes bem, me beijas bem Me tocas bem, me mexes bem Hoje é coli, eu volto a dizer que vais viver comigo Vai ser minha mulher Coli, coli, acaba de me matar Coli, coli, juro estou mesmo a te amar Coli, 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 coli Coli, acaba de me matar Tu és o meu baby Tu és o meu baby